E aí, tudo beleza? Você está no GameZeroWebTV, e neste vídeo eu vou te ensinar a aumentar o armazenamento externo do Xbox Series S. Lembrando que você vai poder usar esse armazenamento para colocar jogos de Xbox One, Xbox 360 retrocompatíveis, e também para você armazenar os jogos que são compatíveis com o Series S, aqueles jogos que são otimizados por Series S. Beleza? Aí você pode usar como armazenamento externo, e depois, no momento que você for jogar, você pode transferir para o seu SSD interno do console para poder jogar. Então, bora lá! Vou colocar ele aqui no case. Esse aqui é um case SATA USB 3.0. E antes de instalar ele aqui, só queria te fazer uma observação para você. Quando você comprar esses cases, você tem que observar o cabo. Esse aqui foi o cabo que veio nele. Esse cabo aqui, ele não tem uma qualidade boa. Aí eu vou acabar utilizando o cabo do meu HD externo, que eu não vou usar. Aí eu vou usar ele porque é uma qualidade melhor. Então, às vezes, se você tentar instalar e não estiver funcionando o SSD, é por conta do cabo. Eu aconselho, eu aconselho comprar um cabo USB 3.0 melhor. Aí eu vou mudar a tela aqui agora, para você ver ele reconhecendo o SSD externo, para a gente poder configurar. Pronto, já inserir ele automaticamente reconhecer o SSD externo. Aí aqui eu tenho a opção de usar para mídia ou formatar para o dispositivo. Se eu for usar para jogos, aí eu tenho que formatar o dispositivo e tudo será apagado. Se você for usar apenas para mídia, para armazenar imagens, vídeos ou músicas, então você marca aqui. Mas como nós vamos, o interesse aqui é jogar, então eu vou colocar aqui em formatar dispositivo. Ali vai aparecer a opção para eu dar o nome para o SSD. Eu vou colocar esse nome aqui, ó. S S D Externo Ops Externo Beleza? Agora é só prosseguir. Aí ele fala aqui, ó. Se você instala esse, no caso esse SSD, você pode colocar os novos itens aqui. Aí, por padrão, todos os downloads de jogos seriam feitos nesse, no SSD externo. Mas como eu escolhi a opção do SSD interno já, para ele fazer os downloads, então eu vou manter o local atual. Aí todos os jogos vão ser baixados no meu SSD interno. Aí aqui ele fala, né, quando a formatação for feita, você poderá usar os jogos e apps no SSD externo. Ok, que é o que a gente está formatando. Lembrando que vai rodar, aqui, ó, armazenamento externo pronto. Ele já avisou, já deu uma notificação. E aqui ele já disse, ó, o tanto de espaço livre, né, 447 giga livres. Beleza? Aí lembrando que, agora eu vou mostrar aqui para você como que a gente faz a transferência de jogos. Vamos vir aqui em configurações, sistemas, dispositivos e armazenamentos. Aí você pode ver que ele reconheceu os dois SSDs. Então, armazenamento interno e o externo. Agora aqui, para a gente mover um jogo, a gente vem aqui no armazenamento interno, ver conteúdos. Aí aqui você pode ver, ó, que tem uns jogos que são, que tem esses XS que são jogos otimizados por Xbox Series. Então, esses daqui eles vão rodar só no HD interno. Aí, qual é o conselho que eu te dou? Esses jogos aqui, ó, de Xbox One e Xbox 360, você pode pôr nesse SSD externo. E esses daqui, ó, que você não estiver jogando, por exemplo, eu não estou jogando esse Matrix aqui. Aí eu vou deixar ele lá no armazenamento externo e quando eu for jogar, eu movo para o interno. Aí aqui eu vou te mostrar aqui como é a velocidade, tá? Então, bora lá, eu vou mover esse Matrix aqui. Ops! Eu cliquei e foi para entrar no jogo. Aí eu vou em gerenciamento de conteúdo. Aí pega aqui, ó, o Matrix. Gerenciar, instalação e armazenamento interno. Mover ou copiar. Eu vou mover ou copiar. Automaticamente, como só tem esses dois dispositivos, ele vai mover lá para o HD externo. Aí eu vou escolher aqui, ó. Um ou mais de suas seleções precisam de armazenamento mais rápido. Você pode movê-lo, mas ele não será reproduzido. Beleza. É, bora aqui mover a seleção. Bora ver o que que acontece. Ele automaticamente já está mandando lá para o SSD externo. E olha a velocidade que ele vai. É por isso que eu estou falando. Mais de... São 29 GB. A escrita dele é muito rápida. E nisso aqui que a gente está fazendo a escrita, que é o mais lento, né? Olha a velocidade. Ele está indo a 1 GB por segundo. E aí, beleza. Ele levou um pouco mais de dois minutos para fazer a transferência. Eu vou voltar aqui no armazenamento externo. Dispositivos de armazenamento. Aí olha aqui, ó. Ele transferiu o jogo para cá. Ver conteúdos. E o jogo está aqui, ó. Ou seja, quase 30 GB. E ele levou mais ou menos uns... Uns 3 minutos. Quase 3 minutos aí, praticamente. E isso foi a velocidade escrita. Que foi movendo do interno para o externo. Agora, bora mover aqui do SSD externo para o SSD interno. Bora ver. Deixa eu ver aqui. É conteúdo. Bora por aqui. Mover ou copiar. Olha só. Aí agora é... Ah, tá. Deixa eu só conferir aqui, né? Para ver se realmente esse jogo não está no SSD interno. Pode ver que ele ficou com mais espaço livre, né? Só mostrando aqui, ó. O matrix não está aqui, ó. No SSD interno. Beleza? Porque eu movi. Agora, bora fazer o contrário aqui. Mover o matrix do externo para o interno. Seria mais rápido, né? A velocidade. Ver conteúdo. Gerenciar o jogo. Mover ou copiar. Seleciono. E mova a seleção. Ele vai mover direto para o interno. E moveu muito rápido, olha. Ver conteúdos. A velocidade escrita foi muito mais rápida, ó. Movindo. Sacou? Então tem essa questão aí, ó. Viu? Você... É... Para você mover para o SSD interno. É muito mais rápido. Eu acredito que ele não mostrou o progresso aqui, porque ele deve, sei lá, só fazer uma exclusão lógica desse arquivo aqui. Coisas desse tipo. Mas, beleza. Então, é isso aí. É... É essa forma que você pode aumentar o armazenamento externo do SSD do seu Xbox Series S. Beleza? Aí, lembrando, esses jogos que são otimizados, você pode usar o seu SSD externo. Apenas como um armazenamento, né? E... E daí, quando você for jogar, é só fazer isso que eu fiz, ó. Mover do externo para o interno. E aí, você vai jogar normalmente. E esses jogos aqui, que são do... Cadê os jogos que são de Xbox... Os jogos que são de Xbox 360 ou Xbox One? É só você deixar no armazenamento externo e jogar por ele. Que você vai ter uma performance melhor. Porque isso aqui é um SSD. E daí, você vai ter muito mais velocidade aí. Beleza? É... Então, eu peço que você se inscreva aí no canal. E deixe seu like também. E... Acompanhe as lives do canal. Que eu estou fazendo lives aqui no canal. Beleza? Então, muito obrigado. Tchau. Fui. Tchau.